Quarta boa notícia é o programa Nova Frota. Nós temos aqui a liberação de 240 equipamentos para todas as cidades da região, equipamentos para a área da agricultura, para a área da manutenção de estradas rurais, para a área da saúde com várias ambulâncias e vans, equipamentos para a defesa civil, para o corpo de bombeiros, para o agro mais seguro. Estamos aqui em Presidente Prudente, juntamente com a nossa equipe, o presidente da Câmara da nossa cidade, recebendo algo que é tão importante para uma cidade tão pequena. E estamos recebendo uma pá carregadeira, uma reta escavadeira e dois kits de trator, isso tudo para beneficiar a nossa população. Só tenho o que agradecer porque vai ser muito útil esses equipamentos para os munícipes de Flora Rica. Uma imensa gratidão e alegria que hoje eu estou aqui recebendo essa moto reveladora. Vai fazer muita diferença e vai melhorar a vida de mais de 1.100 pequenos agricultores. Música Legenda Adriana Zanotto